Olá pessoal, eu sou a Adriana Roma e eu estou na Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos, a FEIMEC. Nesse momento eu estou no estande da CETEC e eu vou entrevistar o diretor da empresa, o Eduardo Cernic. O Eduardo vai contar para vocês o que vocês poderão encontrar aqui no estande da empresa e conferir as novidades. Eduardo, o que os visitantes da FEIMEC poderão conferir aqui no estande da CETEC? Muito bem, o lançamento para a FEIMEC é o Vortex, que é uma central de recuperação de tinta. A ideia desse equipamento é recuperar a tinta mais rápida da cabine, separar pó novo e pó velho e fazer essa mistura automática. Então, ganhando tempo e contaminando menos o ambiente. Então, quem adquirir esse equipamento adquire mais velocidade na operação e menos impacto ambiental. Exatamente, essa é a ideia. OSG, total. Tem outras soluções da empresa também aqui no estande? Estamos com automação, estamos com robô de pintura e uma novidade que só a CETEC possui de equipamento nacional, que é o equipamento chamado TEC Plus Infinito. Ele tem uma conectividade com o celular, onde ele também te dá um relatório visual no celular, que consegue o dono da empresa, o gerente, acompanhar os processos de pintura. Excelente! Então, você que vai visitar a FEIMEC, a Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos, até sábado, dia 11, você pode passar aqui no estande da CETEC e conhecer os equipamentos. Máquinas e Equipamentos Máquinas e Equipamentos Máquinas e Equipamentos